O primeiro gol foi um gol que eu acho que deu um baque na equipe, num lance que eu acabei ali com um pouco de dúvida ali com o Melo, eu errei a bola, o Melo tocou de cabeça. O primeiro gol foi um gol, eu errei a bola, o Melo tocou de cabeça. Tenho ouvido o teu clamor, tenho visto tua dor, tenho dilema até eu sofrer. Eu te amo e não te abandonei e minha palavra afirmei. E jamais te deixarei, meu filho. Não desista, não pare, não desanime. Sou teu Deus, estou com você. Basta somente crer que o impossível para mim não existe. Sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Hei de ser fiel pra cumprir tudo que te prometi. Tino, quatro anos atrás, eu dou uma entrevista, muito triste, muito chateado, emocionado. Tô repetindo hoje com você, mas por felicidade. Só Deus sabe, e a minha família, o que eu passei e o que eu passo até hoje. Mas eu sei que minha história na seleção acabou. Se somente crer que o impossível para mim não existe. Sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem de ser Fial pra cumprir Não desista Não pare Não desanime Sou do Deus Estou com você Mas eu somente creio Para mim não existe Sou o mesmo ontem, hoje Sempre tem de ser Fial pra cumprir Tudo o que te prometi Sou o Deus fiel Pelo pela minha palavra Não desista 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 A CIDADE NO BRASIL